Eu nunca fiz homenagem, né? Isso é... Tá, a gente tem que beber e a gente tem que escolher em consenso alguém pra contar. A gente vai brincar de quê? Eu nunca. Vai, vai, eu nunca. Vai, eu nunca. Vai, Vrau. Eu nunca? É. Tá bom, vai. Eu nunca peguei mais de... 10 numa noite. 10? 10 numa noite? Caraca, Lucas. Mais, de 10 pra cima. Carnaval. Eu nunca. Olinda, nunca foi nem ao Carnaval de Olinda. Pô, a coisa é novinha, matinê. Eu preciso de conexão. Exatamente, matinê. Exatamente, na época de criança. Não, mas já foi no Carnaval de Olinda? Você já foi no Carnaval de Salvador? Noooo! Nossa! Vai, bate de frente. Dei pra três numa vez. Pra três? Eita, p***, que delícia! Uma vez. Fala de novo. Eu nunca dei pra três de uma vez. Ah, não. Eu nunca. É, eu nunca dei. Também não. Pra três não. Vai, Lucas, bebe logo, vai. Eu nunca fiz homenagem, né? Isso é... Tá, a gente tem que beber e a gente tem que escolher em consenso alguém pra contar. Agora, Conde, você puxou, Conde? Ah, gente. Não, a minha história é legal. Porque, ó, eu sou aquela... Eu sou tão mulher que eu fiz o seguinte. O boy queria tanto fazer, babá, babá. E aí eu puxei nas coisas dele e eu vi que ele tinha uma conversa com uma menina até colombiana, e ele tava de papo com ela. Menina bonita, gostosa e tal. E, pô, se ele paga tanto papo pra essa menina, vamos ver se ele acha que é melhor que eu. Então, tá bom, vou trazer essa menina. E aí trouxe ela pra casa. Mas aí quando chegou, ele olhou e falou... Como é que... Falei... Tá aqui agora. Aí eu fui, trouxe a menina lá. Ainda fiquei linda no sofá. Não, pode ficar à vontade. Vou ficar só assistindo. E não pegou ela? Tu pegou ela? A ponte, no caso. Peguei pra fazer uma graça, né? Mas não... Machimos também não foi a vibe. Não, não, não. Mas assisti tudo. Aí quando eu terminei, eu falei, tá vendo? Olha o que você tem em casa e olha o que... Entendeu? Mano, eu já tive uma menina que tipo assim, eu virei pra ela e falei assim, mano, eu tenho muita vontade de fazer isso junto com você, tá ligado? Tipo, eu fui transparente. Falei, olha, eu tenho muita vontade de fazer isso junto com você. Ela falou, não, tá bom, então eu escolho a menina. Tipo, eu escolho a menina e a gente faz. Eu falei, não. Aí deu bom. Aí ela escolheu uma boa. Ela escolheu a menina da hora. Mas vocês escolheram juntos? Tipo... Não, eu deixei ela escolher. Eu falei assim, eu não quero nem dar pitaco, tá ligado? Mas alguém quer abrir uma história legal? Não, o que aconteceu comigo foi a mesma coisa. Eu fui à janta e eu amei. Não, não. Eu também já fui. Eu também já fui. Eu também já fui. É bom. Eu fui à janta e eu amei. Olha aí. Eu sou um casal ou eu sou um casal? Casal. Não, foi porque eu queria mesmo. E é da hora que a pessoa que tá sendo inserida, ela fica tipo no meio, fica cada um um mamilo. É, o caralho. Você fica assim, ó. É muito bom que a gente fica... Não, a gente se... Não, eu acho que você tá gostosa. É muito bom porque fica as duas presas na pessoa. Não, a gente se sente. Parece que a gente é um macaco. É um macaco. É um macaco. Cada um no mamilo. A gente se sente muito gostoso. Caralho. É. Te virando igual um bife à milanesa, deslizando, né? É, deslizando. 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 É. Eu tenho curiosidade. Se vocês tiverem, tipo, confortáveis em falar. Como é que vocês perderam a virgindade de vocês? Tipo... Eu perdi como mulher. Nossa, a minha foi pobre. Ai, gente, o meu foi traumatizante. Mas o meu caso foi muito... Mano, foi muito estranho, tá ligado? O meu foi óculos que eu não sabia o que era lubrificante também não, né? Ai, como não faz a cantar? O meu ex-namorado, que tirou minha vida com 17 anos, era desse tamanho. Eu fiquei traumatizada, achando que de todos iam ser assim. Eu falei, é essa a vida que me espera? É isso mesmo? É essa escala, Guilherme. É isso. A partir daí que você experimentou mulher? Aí comecei a ficar com as minhas amigas. Eu falei, não é esse o futuro que eu quero pra minha vida. Pô, você tem o maior cara de ser, tipo, dominadora. Queria fazer uma muita pisada. Vamos ser dominada. Ai, para, Davi. Ó, namorado, agora é sério. Rapidão. Vocês não gostam de ser dominado? Você gosta só de dominar? Não, eu amo ser dominada. Você gosta de dominar? Eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois. Amigo, eu juro, quando pega uma mina que te domina também... Ah, eu amo, eu acho super sexy, mano. Eu domino, mas eu gosto de ser dominada, mas... Nossa, isso é uma delícia. Geralmente não acha, né? Eu seria tranquilamente dominar. Seria passivo pra você, eu acho. Passivo? Ela tem uma vibe, ela tem cara de que quando ela pega alguém de jeito, ela acaba com a pessoa. Se eu fosse esse, eu ia morrer de medo dela. Eu não, amor, eu ia adorar. Nossa, ela flerta só jogar. Não, ela é tipo assim, ela é tipo assim, aquele ar vem que você vai ter. É. De férias com um ex-caribe salseiro VIP. Toda quinta, nove da noite, na MTV e no Paraná Plus.